Olha, tá difícil pôr o feijão na mesa, viu? É que o produto teve a maior alta no valor da cesta básica, segundo o Diese, quase 3%. E o consumidor aposta na pesquisa pra economizar. Com a lista em mãos, começa mais um dia de maratona nos supermercados pra dona Norma. Os itens vêm assim, especificados, pra evitar desperdício, ainda mais com reajuste da cesta básica. Não é fácil, porque cada vez que a gente vem, no caso eu venho uma vez por mês, né, já sobe alguma coisa, alguns litros sobe. É o terceiro aumento do ano. Dessa vez, 5 produtos tiveram os preços elevados na cesta básica. Um deles dificilmente pode faltar à mesa. Tomar aquele famoso caldinho de feijão agora ficou mais caro. É que o produto, um dos mais consumidos pelos brasileiros, teve a maior alta nesse último reajuste da cesta básica. Quase 3% de aumento. Em algumas feiras, por conta do estoque, o preço do feijão varia de 2 a 5 reais o quilo. O preço ainda tá bom, né, antigo, mas geralmente o preço vai ficar o novo, que ele aumentou, aí vai ter mais dificuldade pra gente vender. O consumidor tem que aproveitar aí o estoque. Ora, final de estoque. Mas os consumidores não estão nada satisfeitos. Tem que ralar um pouco, né, que aumentou todos os preços, então a gente tem que parar no preço atual, né. Tá dando pra levar? Ainda tá. A carne, o tomate, o pão e a banana sofreram reajuste. A gente não tá conseguindo comprar quase nada. Tá tudo caro. Nem peixe quase a gente acha, mas... Mas a banana vai levar hoje? Vou. É o jeito? É. Nas feiras, o tomate chega a custar 6 reais o quilo. O filé, 30 reais. Mas alguns produtos da cesta básica tiveram redução de preços, segundo o Diese. O café foi o produto que apresentou maior queda no mês, seguido do açúcar, óleo de soja, leite, arroz, farinha de mandioca e manteiga. De acordo com a pesquisa, o preço da cesta básica em Manaus, composta por 12 produtos, teve variação de 0,34% em relação ao mês de fevereiro. E chega a custar, em média, 358 reais e 28 centavos. O Nacional começou a preparação para a Série D do Brasileirão. O Leão da Vila estreia na competição no dia 22 deste mês contra o São Raimundo de Roraima. Com uma trégua do sol, os jogadores treinaram forte a parte física. A condução de bola também foi prioridade no treino de hoje. Depois de uma eliminação na Copa do Brasil e no Barezão, o Nacional passa por um período de mudanças. A começar pela equipe técnica. Isaac Marajó é o novo auxiliar técnico e Edmilson Prado, o novo preparador físico. Outra mudança foi a chegada do técnico Ricardo Mendes. Ele já está à frente do time há sete dias e substitui Arthur Bernardes, que teve uma passagem curta e sem muita expressão pelo Leão da Vila nesta temporada. Ficou para trás, ficou. Nós sabemos que a responsabilidade de comandar uma equipe como o Nacional é muito grande, ainda mais com essas eliminações precoces. O clube como o Nacional não pode se dar o luxo de ficar fora de uma decisão de campeonato. E mais aconteceu. Agora é pensar para frente. O foco agora é para a estreia na Série D do Brasileirão no dia 22. Apesar do pouco tempo de preparação, os jogadores estão otimistas. Estamos trabalhando aí focado já nesse jogo, nessa competição. Sabemos que é uma competição nova e estamos trabalhando muito forte para conquistar o nosso objetivo, que é a primeira vitória na competição, para dar sequência no campeonato. O elenco recebeu três reforços neste sábado. O lateral Lucas Santos, o atacante Sandro Pelezinho e o volante Halisson Damasceno. O Nacional enfrenta o São Raimundo de Roraima na Arena da Amazônia. Daqui a pouco, o acidente de trânsito deixa o hospital e maternidade dona Lindu sem luz por quase 24 horas. E neste Dia Mundial da Saúde, nossos repórteres mostram o caos na saúde pública do Estado. É depois do intervalo.